Para a cobrança Cleberson, levantou, cabeceou para trás, Alguerro, voltou para o Matos, bateu para o gol! Gol! Matos! Para o Atlético! Marquinhos aí, enfileirou, colocou para o Bruno, bateu de longe, gol! Bruno! Uma bomba de Bruno de fora da área! Olha agora o Arthur, desce com o perigo, vai chegar na grandeira, bateu, gol! Arthur, 17, a zaga do Atlético cochilou, ele entrou no meio dos dois zagueiros e faturou de... Lá vem esse cansteio, bola na grandeira, prepara-se Marquinhos para fazer a cobrança, primeiro pau, Guerron, tentou o levantamento! E ajudaram a aumentar esse número. Olha a bola de longe, goleço! Guerrou! A bola de fora da Graziária, ele girou do jeito que deu, o goleiro veio que testou, não teve chance na... De perna esquerda do Paulinho, o árbitro autorizou, o Paulinho foi para a bola, bateu! Gol! Paulinho! Paulinho!